Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo Hoje tem jogo do Botafogo, é o meu grande amor Vamos falar sobre um jogador que já estava ali e é importante ressaltar que é um grande goleiro, que é o Bento Ele falou sobre esse duelo contra o Botafogo, que espera um jogo extremamente difícil E também tem essa competitividade com o Lucas Perri Hoje a seleção brasileira é formada pelo Ederson, pelo Alisson e por um terceiro goleiro que vai brigar ali E o Lucas Perri é esse goleiro que vem sendo bem avaliado dentro do treinamento da seleção brasileira Ele vem se destacando muito e aí, nesse jogo importante, com uma visibilidade legal Botafogo e Atlético Paranaense, líder contra um time que vem embalado Pode ser um confronto também dos goleiros Confio muito no Tiquinho Soares Acho que o Tiquinho Soares tem tudo para conseguir furar o Bento Então trata-se de um bom goleiro E precisa o Botafogo finalizar bem para fazer um gol nesse goleiro Tanto é que quando estava 1x0 para o Grêmio O Soares veio cara a cara com o goleiro E aí o Soares tentou cavar e o Bento fez a defesa Então acho importante ressaltar a qualidade do Bento Mas também ressaltar a qualidade dos atacantes do Botafogo Valeu, tamo junto Qualquer novidade a gente volta, independente da hora Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal Sem vocês nada disso estaria acontecendo Beijo Tchau Tchau